Quero deixar clara a minha posição em relação à guerra da Ucrânia e a Rússia. Eu sou paranaense, um estado que tem uma influência muito forte da cultura ucraniana, do trabalho e da inteligência dos ucranianos. A minha posição não pode ser mais clara do que a exigência da retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Mas não só isso, eu quero também a imediata retirada dos mísseis com ogivas atômicas ao redor da Rússia e a supressão e eliminação dos grupos nazistas armados dentro da Ucrânia com a complacência e o apoio do governo ucraniano de agora. O que nós estamos vendo é um confronto de dois países capitalistas. A Rússia do Putin e os Estados Unidos do Biden pela hegemonia no mundo, domínio absoluto dos mercados e do comércio. Nós não podemos ter neutralidade. A nossa posição tem que ser uma posição clara pela paz contra a guerra, mas entendendo o que realmente está acontecendo e nos colocando com clareza cristalina. Minha gente, paz desta forma é efetiva e não é neutra. Muito obrigado! Obrigado.